Olá amigos do YouTube, eu sou o José Luiz do canal Tutoriais SSI. Hoje eu me deparei com um problema que eu acho que já deve ter acontecido com muita gente, que é a maldita tela preta aqui do Sony Vegas. Então, baixei lá um vídeo, dá para ver aqui que ele está com imagem, mas aqui ele não aparece. Então, eu vi aí já vários tutoriais comentando sobre isso, vi que tem algumas diferenças entre eles. Não testei ainda aí nenhuma das opções, eu vou testar agora a primeira que eu vi, vamos ver se ela vai dar certo. Bom, então, vindo aqui em Options, Preferências ou Opções e Preferências, se for em português, você vai vir aqui nesta caixinha de Close Midi aqui e desmarcar ela, tá? Aí você vai em Aplicar, em OK, aí você vai salvar esse vídeo que você está editando, eu vou salvar aqui na área de trabalho por enquanto, vou fechar o Sony Vegas, abrir o vídeo novamente e vou testar. Olha lá, no meu caso não resolveu, mas eu vi que para muita gente isso aqui já resolve. Mas, no seu caso, assim como o meu aqui não resolveu, nós vamos voltar lá novamente em Options, Preferências, Vídeo e aqui em Aceleração de GPU, nós vamos colocar Off, Aplicar, OK, OK, olha lá, ainda não resolveu, vou fechar o Sony Vegas, vou salvar. Vou abrir ele novamente e, olha lá, problema resolvido. Então, vocês têm essas duas opções aí que eu mostrei, né? Options, você desmarca aqui o Close Midi, aplica, dá um OK, salva, abre o arquivo novamente, se resolveu, beleza. Se não resolveu, você vai novamente lá em Options, Reference, aí você vem em Vídeo e aqui em Aceleração, você vai colocar em Off. Beleza, então pessoal, então a gente vai ficando por aqui, se você gostou aí do vídeo, dá um joinha aí para nos ajudar, se inscreva no nosso canal e dá uma olhadinha aí que a gente tem outras dicas aí de Sony Vegas e vários outros tutoriais, beleza. Então é isso aí, valeu! Tchau. Tchau.